Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui caçando os exércitos do caos né Tentando impedir aqui o fim dos tempos, então vamos continuar subindo o Gringor pra cá o máximo possível Pra que ele chegue perto da zona de perigo ali Desses dois o que está mais forte... Seria esse exército aqui, que tem mais monstros Mesmo esse aqui tendo... você vê que os dois estão praticamente no nível de força Esse aqui tem mais artilharia também, eu vou levar esse aqui Esse aqui eu vou deixar cuidando das duas cidades aqui, que vai ter rebelião muito provavelmente O Musg pode vir pra cá Nagenhof provavelmente vai ter rebelião, ele vai sair aqui em Beschaffen essa rebelião Tripas por enquanto pode cair mesmo, não tem problema Melhor esse daqui Melhor esse daqui Guazumpa Duvido que você chegue a tempo de fazer alguma coisa lá, mas Vamos lá Tem esse do Musg aqui também que está vindo né Vamos lá fazer o trabalho que o Império não fez Não tem mais Inclusive tem o exército aqui do Reino das Dunas né Que me relembraram que ele está vivo aqui ainda, que eu esqueci de derrubar ele Então na verdade acho que eu vou descer o Azumpa Ou não também, como eu só vou focar no caos praticamente agora né Não vou fazer a conquista mundial mais que não vai dar tempo Então não faz tanta diferença pegar eles ou não Então eu não preciso de todos os exercícios lá né Eu vou tentar mandar eles pra lá Se der tempo de chegar a gente ataca, se não der paciência Lembrando que a enquete já está rolando lá no Discord das próximas campanhas Então entra lá pra vocês votarem Está na aba de avisos O canal de texto avisos Entra lá e vota nas próximas campanhas do Warhammer Na próxima na verdade que eu vou fazer uma campanha do Warhammer Uma campanha do Atila E eu tenho quase certeza que o Império vai ganhar né Por causa da nova DLC E como eu já joguei com os homens lagarto nesse ciclo de facções Eu acho que vocês vão querer que eu faça a DLC do Império né Eu tenho quase certeza e como na causa dos vampiros Que praticamente todo mundo que faz conteúdo de Total War War No Youtube As pessoas jogaram com o Cold Noctilius No caso que era o que parecia mais legal né O Cold Noctilius Em quesito de design e força e tal E eu tenho quase certeza que nessa DLC Todo mundo vai jogar com o Nakai Então eu jogar com... Eu não ligo de pernicidade Eu jogar com o Marcos Vai ser um diferencial aí no Youtube Mesmo a concorrência sendo gigantesca né É um diferencial Não que o canal vai explodir porque eu tô jogando com o Marcos Mas... Esqueci de acelerar essa bagaça Zumpa eu vou mandar você pra destruir ali a Carcassoni de novo Que aparentemente voltou... Sei lá quem que tava com essa cidade aqui Não era eu Pra isso Tchau 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 Amém. Você era meu vassalo, só que você perdeu a cidade. E aparentemente agora está sem cidade. Eu vou tentar achar mais uns modos para melhorar essa questão de aliados e vassalos, é porque os que eu estou usando no momento parece que está horrível. Como eu disse, estou fazendo sempre uma coletânea definitiva do Warhammer, então ela vai mudar bastante no decorrer das campanhas, não vai ser sempre a mesma coisa. Mas é porque eu não quero fazer uma coletânea diferente para toda a campanha que eu lançar, porque se não fica 200 campanhas no meu perfil lá, 200 coletâneas e não fica bom. Sobe aqui. Pressão minha ou os vampiros baterem todos os exércitos do caos? Sem que eu precisasse chegar perto. Vamos descobrir. O Azumpa, como eu disse, você vai voltar lá para bater na Bretônia. Você também pode vir para cá. Musg, você está com o exército machucado então eu não queria mandar você para brigar. Eu vou dar uma segurada até que o exército fique cheio, porque eu estou achando mesmo que os vampiros baterem todos os outros exércitos. Só precisamos chegar perto para eles acordarem para a vida mesmo. Mas foi muito estranho eu voltar a jogar Atila depois de tanto tempo jogando Warhammer, porque você confunde muita coisa com os comandos. Você fala assim, ah, dá para fazer isso. Aí você fala, ah, não dá porque esse jogo é mais antigo. Aí fica complicado. Tipo confederação, por exemplo. Não tem confederação no Atila. Eu joguei muito Atila na minha trajetória de Total War aí. Eu fui do Medieval 2 para ele, né? Que era um período bastante que eu gostava de história. Então eu quis comprar ele primeiro. Aí eu comprei acho que no ano que lançou Warhammer, só que eu ainda não tinha conhecimento que ele tinha sido lançado. Peguei numa promoção da Steam lá. Eu fiquei mal feliz, joguei para caramba. Peguei várias conquistas também. Tentei até uma época pegar várias conquistas para platinar o jogo, mas eu desisti depois que estava cansado de tentar platinar. Mas eu peguei bastante conquista. Mas foi divertido voltar a jogar. É legal o jogo. Fora que tem os cercos do jeito que a gente gosta, né? Os cercos dos jogos históricos normalzinho. Muralha na cidade inteira, batalha em povoado pequeno e direto, sem precisar de mod. Então esse é um diferencial muito bom do jogo. Que é uma coisa que a gente espera muito assim, né? Que venha para o Warhammer. Porque está triste. É o segundo jogo e a gente ainda tem que lutar em campo aberto para um voto pequeno. Então... ... 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 Mas bem que eu queria que tivesse dado tempo de fazer as 2 conquistas Mundial a tempo da DLC. Seria bem legal. Mas é como eu sempre digo, não tem como eu dedicar um dia inteiro gravando vídeo todo dia. Sendo que isto aqui é mais um hobby. Não é uma profissão, né? Então eu tenho que focar nas outras coisas, como faculdade, agora comecei a fazer inglês também como eu já falei, então eu tenho que focar nessas outras coisas, não posso focar 100% nos vídeos, mas eu ainda estou gravando com a mesma frequência possível. Tecnologia pesquisada, corta e perfura, pele verde sempre amaram trecos espinhudos porque as coisas tem que ser mais esfaqueadoras possível, faz sentido, se aproxima aqui para a gente bater aqui, a espada do tormentador eu já li várias vezes nessa campanha, coloco isso aqui, aumentar a força da arma dos goblins fanáticos, perco eu estou achando realmente que eu acho que eles bateram todos os exércitos do caos, como é que está a força da facção? Está falando que eles tem um tequinho ainda, presença militar, está aqui, quem é que está aqui? Sartorael, o observador eterno, que não será tão eterno assim até eu chegar aí, que estranho aranha andando, vamos ocupar, muito estranho aranha andando rapidinho você vem para cá, quanto que é? 50 os garotos são desesperados coloco isso aqui para todo mundo ganhar dano de veneno, embora acho que todo mundo tenha, mas coloco mesmo assim, caso alguém não tenha, agora tem duas rumpas, se eu vi de leveio uaah my lady will not allow it ok, Sartorael, próximo turno é eu, Tuto e eu, mano, eu realmente espero que só tenha você, porque se eu tiver que descobrir onde está o outro exército que está fugindo, não tenho certeza que eu vou ter paciência suficiente para isso vou acelerar aqui, né só falta Sartorael fugir também só falta Sartorael fugir também acordei hoje com uma dor nas costas fenomenal, estou aqui sentado na cadeia da maneira mais torta possível, de uma forma que dói menos, que está difícil, deixa eu desacelerar aqui no caso para ver o que eles vão fazer acho que eu deve ter dormido todo torto, também bota tempestade na hora que você foi dormir, velho ó né, que veio mesmo para cima, bom, a gente vai lutar no subterrâneo do jeito que eu queria então, vamos salvar aqui, bora lá, a gente tem artilharia, ele só tem uma acho que vai ser tranquilo ok, se esse for o último exército do caos aqui, provavelmente veremos o fim dos tempos nas mãos de Gríngor, né enfrentando Sartorael vou colocar aqui os grandão na frente, que eles tem uns monstros aí, né as cavalarias, eu vou ter que ver onde eu consegui colocar vocês nessa batalha, porque eles vão bater de frente, a gente também, né e quem está atacando é eles, então eu com certeza vou querer esperar que eles se aproximem orques negros, fiquem aqui nas laterais para fechar o que sobrou e vocês aqui de armas grandes, fiquem aqui, Gríngor no meio para brigar com Sartorael junto com o Borgoot e bora lá vamos acelerar até que eles cheguem perto já estão perto o suficiente da artilharia, excelente temos praticamente um grupo de escolhidos para cada um aqui, né vambora lá você que tem mais precisão, na verdade você tem menos alcance, né você aqui que tem mais precisão, eu tiro no canhão dos infernos venha Sartorael vamos ver o quão disposto você está a trazer o fim dos tempos para este mundo quer dizer, disposto você não está, eu já sei disso mas é o que eu gosto do jogo do Total Warhammer, principalmente, qualquer jogo histórico do Total War que você pegar é a mesma coisa ah, pega a cavalaria, está investindo nos arqueiros, pega os piqueiros, envia na cavalaria pega uma cavalaria, flanqueia atrás dos seus inimigos aqui não, mano, aqui é tanta variedade de unidade que você não luta todas as batalhas da mesma forma então eu gosto muito mais disso, por isso e lá vem eles a cavalaria de salteadores aqui então essa variedade de unidades aqui imensa, torna a batalha mais interessante do que, ah, olha só, vai vir o mesmo exército, com a mesma formação vou ter que fazer a mesma estratégia para lutar contra eles, não é a mesma estratégia com toda facção gringor, vamos jogar uns buffos aí e vai lá pegar o Sartorael a dragãozinha vai machucar bastante aqui vamos mandar vocês dois que são antigrandes em cima do dragão e um em cima dessa carruagem vamos dar uma olhada aqui na zona, né já que não tem muito o que ficar olhando na batalha subterrânea é só os dois se batendo e o mais forte ganha essa galinha não vai durar dois segundos aqui, mano essa galinha vai durar dois segundos aqui, mano vamos que é criança vamos embora que o Sartorael tá vivo ainda AGRAL podeα, vai nos parar de bater no... na verdade isso ali tava perseguindo a carruagem à sua galinha mutante Você dá um tapa, eu dou um tapa É igual aquela luta do escanor lá Vamos ver quem mata primeiro Opa Corram criaturas Tem umas crias do caos aqui ainda que estão lutando Já valei, eles vão perseguir as fatarias deles aqui Deixa que As crias do caos a gente mata Onde tem crias do caos aqui ainda? Ah, tem o cano dos infernos ali que está vindo Motivado ali, um anãozinho do caos, sozinho Vocês já valei, eu sou cansado, hein Eu vou atacar esses infernos de novo Mas estou só perseguindo para a resolução automática não ficar me tegolando muito A resolução automática falou que eles estavam com 80% de chance de ganhar aqui Mais ou menos, né, então Ok, vamos jantar aqui Essa galera Pela força que eles tinham ali no Na diplomacia Aquele ali deve ser o último exército deles Que a reguinha de força deles não estava muito alta Mas realmente espero agora que os homens lagartos vão ter seis senhores oficiais, né Que o Gorok vai vir também na DLC de bônus aí, pelo que falaram para mim Inclusive eu super sugiro que vocês comparem o Gorok oficial da DLC com o que eu gravei da campanha Quem não assistiu ainda Tem a campanha do Gorok aí no canal completa, de mod Então vocês comparem os dois para ver quem ficou melhor, no caso Eu espero que eles realmente entreguem aí seis senhores para cada um Defensor confiante Quero bala urtis aqui e ali Comece a cavar Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas Ok Ainda acho que eu tenho que destruir a facção inteira para acabar o fim dos tempos, né Só passar por cima deles aqui Vou mostrar um porto aqui Vem para cá você E você está com as dois ranks Essa aranha andando, velho Na verdade eu ponho esse aqui de recrutamento para ganhar guarnição Ponho esse aqui para aumentar a força da arma Ponho obediência aqui Ué, ah tá Falei, ué, o Evermeer veio para a minha sala Por que eu não consigo colocar o decreto Mas eu cliquei na cidade dele, não na minha Aquela lei deve ser a última cidade do Caos Tudo indica que sim E lá vamos nós Bater em Everlane de novo Dessa vez eu vou até tirar aqui a devastar a cidade inteira Que é para evitar, né Vamos chamar aqui no lobo Chamar é bom ele ter mobilidade A gente alcança aqui Slave aí Alcança Não tem nem guarnição Então a gente pega Passando por cima de todo mundo, rapaz Você pode atacar essa bagaça aqui Você ataca a Prague Na verdade a gente ataca a Fossa Infernal Que eles acabaram de pegar Então não tem guarnição Tá, aqui o Caos não pegou nada, né Foi só essa região aqui mesmo Pode ser que ele tenha pego uma cidade ali em cima também Cadê aquele meu herói que estava aqui? Mataram? Ah, não, está aqui Vem para cá Tá, eles ainda tem Krakadagak aqui E por que que parece eles construíram algumas coisas Talvez então passe o exército para lá Para ele alcançar Krakadagak logo Nessa parte Para não ter que demorar duas partes Para destruir o Caos, né Aí talvez eu consiga terminar até nessa Uma pena que não tivemos tempo De usar o exército do Azumpa Mas não se preocupe, Azumpa Um dia o Profeta Verdão vai ganhar A votação E aí vai ter uma campanha com bastante orco selvagem Para você Isso vai voltar aí, não bota fé Mesmo que seja sem querer Previsão do futuro do Zang aí A gente vai recrutar um orco selvagem E vai aparecer lá Pá, o Azumpa Mas aí se a tripa dele ainda vai estar podre Mas Vai ser o Azumpa E vai ser o Azumpa Tratado de paz? Claro Que não Fiz uma rebelião Nem se dá onde Mas enfim Agradeço pela ajuda Vassalos Às vezes vocês são úteis De uma vez em 50 Vocês são úteis Vassalos Vassalos Então o nosso Wap perdeu uma batalha em X-Level Engenheiro, ah rapaz o engenheiro conhece ponto fraco de qualquer construção, esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções Alguns atributos aí que ficam bugados depois de um tempo, só aparece o título Bom, ataca esse forte aqui com esse exército Que eu vou mandar outro lá pra cima como eu falei, mas essa lenda não é? Que que é man? Põe crescimento, não cobra renda Vem pra cá Será que eles pegaram a cidade aqui pra baixo? Não, eu sei que ele fez a missão de busca aqui do Azag, mas não dá pra fazer, ignora Eu sei que a gente já fez já, tem campanha do Azag completo no canal, caso alguém ainda não saiba Tá Isabela... Eu acho que um de vocês vão matar esses exércitos aqui, né? Tá, se não iam matar antes, vão matar agora, porque ele vai tentar recuar Vem pra cá, dá uma acampada aí, Vlad e Isabela provavelmente vão querer vir pra cima da gente Bom, o Guirubi pulou pra cá Bom, o Guirubi pulou pra cá Realmente espero que o Carlos não tenha pego nenhuma cidade, além de Krakadagaka ali Quem precisa roubar? Quem precisa roubar? Pra vocês colonizar a cidade aí, espero que não perca Vou até me certificar, vou ficar perto de vocês Gostou um pouquinho de dinheiro, como dá pra perceber, né? ... ... Plam plim, plam plim, plam plim, plam plim, plam plim, plam plim, e lá se foi todo o dinheiro. Ok, vamos passar o turno aqui mais uma vez, para continuar nosso ataque. Agora acho que nossos desertos vão alcançar ali o Forte. Ainda não ganharam, aí tá tudo certo. Lovey. Lovey. Chirio. Lovey. Ok, recurso aqui. Renda das dunas, não desiste. Renda das dunas. Renda das dunas, não desiste. Ah, vocês pegaram pila do inverno também, eu não acredito. Só podem estar de brinquedo comigo. Vamos lá de bater no meu exército aqui. Não tem problema, batalha relâmpago, pego a cidade mesmo assim. Desmorte desfeito, eu nem lutei com ele. A mesma coisa, aquele bug que eu falei para vocês. Eu ataco um senhor lendário, ele não está na batalha, porque eu usei batalha relâmpago, ele só está como reforço. Então como eu usei batalha relâmpago, ele é anulado. Só que mesmo assim, eu não lutando contra ele, eu estou ganhando um atributo por ter derrotado ele. Isso é bug. E não é de mod. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida, pois nem é possível perder algo que não se possui. Derrotou o Vlad von Karsten. Realmente. Não é possível perder algo que não se possui, tipo derrotar ele. Lâmina do Esgrimista. Esipar um efeitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta. Confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Vem para cá, em marcha mesmo, não ligo. Só preciso destruir o caos. É um objetivo de vida. Acho que aqui vai dar atrição ainda se eu não dar, né? É. Então, vamos vir em subterrâneo mesmo. Bom, vocês já pegaram aí Brione, né? Então agora eu vim aqui para Bilbaile, que está vendo o Tyrion aí. Já nem tem muralha no lugar ainda. Mas do nada o Tyrion decidiu vir aqui pegar a gente. O que é isso agora? Hã? O que é isso agora? É só começar a atacar aqui também, aqui em cima, que os vassalos acordaram, vocês viram? Já estão pegando várias cidades aqui em cima. Muito bizarro, velho. Por que eles não são assim ofensivos o tempo inteiro? Quando eles conseguem ser ofensivos, no caso, né? Eles estão com o exército faz mó tempo já. Coeneless? Quem atacou o Coeneless? Sei lá, bicho. Tá, acho que só tem aquelas duas ali agora, né? E eu acho que eu fiz todas as missões de busca do Gringor, não esqueci nenhuma, né? Só tem aqui a busca do Azagy para ignorar mesmo. Bateram no Vlad, como eu falei. Essa é uma campanha bem divertida, gente. Eu gostei bastante de jogar a campanha com o Gringor. Normalmente eu não gosto muito de jogar com os senhores mais famosinhos da facção, como eu diria, né? Tipo, no caso, como eu expliquei o bagulho do Noctilus, né? O Gringor sempre era o senhor mais jogado dos Orcs e eu falava Ah, mano, eu não quero jogar com o senhor mais jogado. Todo mundo joga com ele, qualquer graça. O que eu vou ter de diferente na minha campanha? Aí eu joguei sempre mais com o Azagy, né? Tanto que foi a primeira campanha que eu fiz. Nem lembro se na época eu já fazia enquete de campanha, mas enfim. Eu gosto bem mais de jogar com o Azagy. Eu acho o design dele mais legal. O Gringor é muito forte depois do final da campanha. É bem difícil você achar alguém que derrote ele na batalha. Porque realmente ele fica absurdamente forte. O dano da arma dele é alto. Um tapa dele tira, tipo, sei lá, um quarto da vida do seu general inimigo. Não importa o level. Dependendo até mais. Lembrando que eu também estou fazendo uma série de Minecraft agora no canal. Então se você gosta de Minecraft e quiser acompanhar, é vídeo curtinho de 20 a 30 minutos. Para não ficar gigantesco igual os do Warhammer, né? Porque eu acho que tem gente que não assiste os vídeos porque é muito grande. Então estou fazendo uns vídeos mais curtinhos de Minecraft. Sai da frente e atrás vem gente. Até o momento e o chefe começa a ficar pelos cantos falando abobrinha. Eles começam a achar que é mais maior que o C. Eles até acham que eles deviam ter um A só para eles. Faz uma graça para eles, para dar liderança. Engenheiro, ah rapaz, o engenheiro conhece o ponto fraco de qualquer construção. Ataque essa rebelião aqui no caminho, Musg. Os Von Karp tentaram fugir aqui para cima, né? Não adiantou muito. Se eu tivesse pego essa região aqui do começo da invasão do Kallus, eles não tinham feito nada. E o fim dos tempos já tinha acabado. Eu não acho que você tenha furtos de exército para ganhar essa aqui, mas vamos ver. Porque a resolução automática mata o exército inteiro, né? Mas eu confio na aranha. Aqui o clima é desagradável. Desagradável ou inadequado? Inadequado. Sempre confundo. Põe berrante. Para o meu berrante tocar. Vamos pegar a Krakadeká aqui. Que seja a última cidade do caos, por favor. Nossa, todas as bandeiras aqui para colocar. Facção destruída, guerreiros do caos. Vão comer um pasto, seus chatonildos. Adeus, fim dos tempos. Acabou essa graça. Coisa chata. Agora eu só vou terminar de destruir os Von Karp. Está aí, adeus, campanha do Gringor. Uhul! Isabela Von Karstein. O único senhores que eu faço questão de jogar junto é Isabela e Vlad, né? Porque os dois não se separam. Então não tem como jogar uma campanha cada um com uma. Tem que ser os dois juntos. Aí nesse período até a DLC eu vou terminar a minha campanha com os Allans do Total War Atila. Que está pendente até hoje, né? Que eu estou devendo para vocês no final também. Eu odeio deixar a campanha aberta. Vou continuar a minha campanha do Minecraft, né? Então... Meio que vai ficar por isso nesses dias aí. Aí com a informação da DLC, a galera está postando lá no Discord do canal. Então se você ainda não está no Discord do canal, certifique-se de entrar, como eu já falei. Para interagir com a galera, né? Porque tem gente que chega em live para mim e fala, Olá, o Zank, você viu a nova DLC? E aí, tipo, já postaram no Discord um bom tempo atrás. Mas a galera que não está no Discord acaba não prestando atenção. Aí só para a galera que me seguia pela StreamCraft, né? Relembrando que a StreamCraft por algum motivo resolveu me banir. Não consigo mais abrir live pelo meu computador que eu uso. Sendo que eles falaram que eu estou usando alguma coisa para ganhar vantagem. Isso seria mata-capaça. Que eu estou levando vantagem sobre os outros streamers, no caso, né? Só que... Eu basicamente uso só o site reestream.io Para enviar live tanto para o YouTube quanto para a StreamCraft. O programa do OBS, que faz esse meio caminho também para enviar live, né? E só. Eu não uso nada além disso. Então, eu mandei até um e-mail gigante para eles pedindo explicação. Porque eles estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. A menos que eles acharam alguma coisa que eu realmente não tenho ciência que tem no meu computador. Porque eu realmente não uso trapaça. E eles sempre... É tipo assim, eu chegar na rua e falar, ah, você roubou. Aí você responde, ah, mas eu roubei o quê? Não interessa, você roubou. Tipo, é acusar alguém sem mostrar as provas, entendeu? E tipo, eu realmente falo no meu coração que eu não fiz nada. E eles me baniram e não querem dar explicação. Então eu cansei daquela plataforma, gente. É muito desrespeito para um criador de conteúdo pequeno como eu, né? Como se eu estivesse ganhando milhões de reais do site. Por acaso. Então como eu não vou ter tempo para me dedicar 100% a fazer live. Eu vou ficar só no YouTube mesmo. Não tem como eu ir para Twitch, por exemplo. Já que eu ainda teria que fazer live mais dias. E como eu faço faculdade, estou fazendo inglês. Não tem como eu ficar todo esse tempo me dedicando a fazer live. Porque é necessário quando você vira parceiro do site, né? Comprir umas certas horas. Então eu vou ficar só no YouTube mesmo. Quando a última hora do caos foi expurgada da fase da Terra. Recaiu um silêncio retumbante. Mais que um silêncio. A ausência de som. O nada que ecoa e absorve o vazio da existência. Toda criação se paralisa. Prende o ar à espera do cataclismo final. É assim, sutilmente e hesitantemente, que a vida se reafirma. Não com um eco grandioso que se assemelha à descrição total. Mas nas pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto. O canto dos pássaros que perfura o silêncio tribulante, então robusto. Um hino que desafia a criação é o nascimento do vento suave que move a poeira dos corpos espalhados pela planície sangrenta de batalha. Se desmancha o feitiço. Veteranos ensanguentados, sobreviventes, refugiados. Todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões, pesados. E plantem o cheiro e sabor da vitória, da paz e da vida. Mas e a vida o que é, senão uma peleja constante de uns com os outros? Afinal, toda sebe é um sangrento campo de guerra. Toda planta é assassina. Toda criatura se avermelha com dente e presa. Quando os fracos sequer erguem suas sombraseiras para vislumbrar um futuro glorioso. Os sábios já esperam para ver quem será o primeiro a tomá-lo para si. O escudo da civilização que turvou o golpe letal e preciso do caos. Se tornou agora um estorvo pesado. O primeiro que o soltar será o mais rápido a copiar. Certamente acompanharam as costas de alguém. Companheiros que combateu lado a lado na parede de escudos agora se separam. Medindo uns aos outros. As alianças se partem e as nuvens... As nuvens da tormenta se aproximam outra vez. Então agora a gente tem aqui um bônus de maculada para tudo, né? Ou não? Ah, não temos. Mas bom, gente. Só vou terminar de destruir aqui os Von Karsten, como eu falei, né? Ataca aqui a Isabela. Sei lá para onde ela vai recuar. Ela está colada em uma montanha. Mas a máquina pode sempre surpreender. Aí a gente vem aqui, destrói o Vunksgrade. Que era a última cidade deles, no caso. Ela vai se matar aqui no próximo turno, né? Se vier ao fim dos tempos agora, a gente chutaria ele aqui... De cara, já. Vou ficar perto aqui, caso algum vassalo meu queira tentar atacar. Sei lá se aguenta, né? Enfim, vamos passar o turno só mais uma vez aqui. Para a gente parar por aqui. A parte mais chata de invadir seria a Norsk aqui. Acho que Norsk e a Theoloren é... Quase dois lados da mesma moeda. É tão chato que é invadir esses lugares. Justamente pelo mesmo problema, que é a atrição. Ué, a Isabela não se matou na gente? Você tá preso aí, minha filha? É só atacar alguém? Entendi nada. Porra, gente. Bom, gente. Então vamos aqui terminar de destruir aqui o... Galera, quase que eu peguei todas as tecnologias. Correntes maior. Fanáticos com correntes maior provocam um arco mortífero ainda maior. Péssima notícia para aqueles que tiverem a infelicidade de serem tragados pelo ciclone letal do lunático. Ok. Isabela. Agora eu ganho o atributo dela aqui, né? Só para finalizar. Esparada grandeza. Esparada grandeza é uma arma pomposa com rico pomo que confere mais força ao portador no calor da batalha. Crueldade contida. Até mesmo as mais belas estão sujeitas à amargura da derrota. Derrotou Isabela Von Karsten. Agora o Gringor teria regeneração. Como se ele já não fosse forte o suficiente, ele ainda ia se regenerar agora. Então, meu amigo, eu falo. Depois você fica level alto, ainda mais com os senhores que já são fortes por si só. Você fica imortal. Então, o Gringor agora derrota qualquer um que ele encontrar no mapa aí. Tranquilo. Até com a espada de Kain, eu acho. Porque a força da arma dele está quase no nível da espada de Kain. Caçador de vampiros. Nenhum serviço ao da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitória, somos contos vampiros várias vezes. Bom, gente. Então, vou encerrar essa campanha do Gringor por aqui. Como eu disse, não vai dar tempo de eu fazer a conquista mundial até o dia da DLC. Então, eu não vou nem tentar fazer correndo porque não vai dar certo. E eu ia querer gravar duas, três vídeos ao dia e eu não tenho tempo para fazer isso. Porque ia ter que apagar a minha faculdade. Eu não quero que isso aconteça. Eu tentei fazer na moralzinha que é a dominação mundial. Consegui fazer com o Sigvald. Não consegui terminar com o Gringor, infelizmente. Mas conseguimos matar o caos. E destruí a maior parte do velho mundo aqui, que é muito bom. Quase uma dominação de meio mundo. Então, gente. Se vocês gostaram dessa campanha, não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Compartilhar o vídeo com os amigos. Se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Depois de todos esses vídeos que você viu. Ou se é o primeiro vídeo que você viu. Seja muito bem-vindo ao canal. E tem muitos mais campanhas aí. E tem muito mais campanhas aí no canal. Que você pode olhar clicando nas playlists aí. Que eu separo por jogos. Tem jogos diversos. Total Warhammer. Algum jogo específico. StarCraft 2. Tem uma sessão só deles lá. Eu sempre separo por sessões os jogos. Então, vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang. E não esqueçam de botar lá no Discord quais vocês querem. Até a próxima e falou.